Poimandres então responde a Hermes que questiona E o que vem depois disso, ó meu intelecto, pois em verdade esse relato me encanta? Diz Poimandres O que te direi é o mistério que foi mantido oculto até o dia de hoje. A natureza, tendo se unido por amor ao ser humano, produziu a mais espantosa das maravilhas. Como te disse, o ser humano tinha em si a natureza da reunião dos sete governadores e era composto de ar e de fogo. Então, a natureza não se conteve e produziu sete seres humanos correspondentes às naturezas dos sete governadores, ao mesmo tempo masculinos e femininos, e de uma ordem muito elevada. Hermes então disse Ó Poimandres, prossegue, meu desejo de te ouvir tornou-se ainda maior. Faz então silêncio, pois não acabei a primeira parte do discurso. Eu me calo Diz Hermes A conversa continua O que é a primeira parte do discurso? O que é a primeira parte do discurso?